Primeiro-ministro, Maria Alcateri, confia ao povo que se resolve o problema política, tambatou agora a liderança e da NB, Beleza e Salvador. Alcateri, já estou que esta unha e a inauguração da Escola Básica Central do Exilio, região administrativa especial do ECU-SEAMBENO, relacionado ao problema político a NB, Sadaugeta, em solução. Alcateri afirma, durante a situação política lá, estou agora a Ia é maída, Beleza e Messias, que Salvador, na liderança, siramos, la hatena ona a tu resolve, único povo, Beleza e Resolve. Se a liderança, siramos, la hatena e Resolve, Bolo, fila, fale, povo, mais, Resolve. Laos, há um golpe barra, há um golpe mais. Mas, então, tem que bucadá-la, barato, resolve a situação, há uma responsabilidade. Mas, vem ela ali que preocupa. Tava povo, agora a matéria que lhe o líder, sir. Líder, sir, agora joga povo contra malo, povo, sila, usa, você, sila, simu, ira. Antes, né, Alcateri halou referendo ba programa governo, nebela passa iha apresentação ba da lauluk iha Parlamento Nacional, rodi russo povo ni apoio ba programa refere. Durante, nemos, presidente república ho esforço tomak, rodi consulta hoa entidade rotu atubuka solução ba problema politica rai laran, nebela lori todan ba povo. Leonia de Jesus, Eliu Gayo, JMN